Gritos, incentivos e muitos golpes fizeram da primeira Copa IFE de Taekwondo um sucesso. Mais de 200 atletas estiveram competindo. Nós estamos aí com o apoio do Instituto Federal do Piauí realizando essa primeira Copa IFE de Taekwondo, que é um evento em que está trazendo uma competição que há muito tempo não tinha mais aqui no Piauí, em Teresina. Uma competição que está trazendo atletas, muitos atletas femininos, muitas crianças, muitos atletas de outros estados, do Maranhão, várias cidades do Piauí. É muito importante para todos os jovens que estão aqui fazer parte dessa competição, porque é uma ocupação mais na mente de tirar as pessoas da rua, os jovens da rua, e deveria ser invertido cada vez mais nisso, tanto da parte do governo, quanto da parte dos patrocinadores e organizadores. É importante para toda a equipe, o professor está se empenhando em fazer essa primeira Copa, já avisando outras, e é especial para todo mundo. Dos 200 atletas, 80 eram mulheres, que fizeram belos combates. Hoje em dia nós podemos observar que as mulheres estão realmente fazendo jus ao nome, realmente estão lutando bastante. Hoje em dia tem várias atletas boas mesmo de competição. Como é que você qualifica o evento? Está sendo bem organizado, eu gostei do nível técnico dos atletas, da organização técnica, está bem bacana. Foi apenas um dia de competição, mas para os organizadores, a primeira Copa IFP de Taekwondo ficou com um gostinho de quero mais. A competição está excelente, as lutas estão progredindo de uma maneira ótima, sem atraso agora, e gostinho de quero mais com certeza. Todos os atletas que vieram aqui, com certeza estão querendo lutar de novo. Muitas lutas boas, um nível muito bom. Temos atletas aqui que foram para o campeonato brasileiro e foram campeões brasileiros, estão aqui abrilhantando o nosso evento. E para o nosso estado, para os atletas do nosso estado, está sendo muito bom, porque eles estão pegando experiência com atletas já experientes, estão lutando com atletas experientes e estão tendo a oportunidade de crescer. A competição começou já com dois estados, além do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. Próximo a gente vai querer juntar todos os estados do Nordeste e fazer uma competição maior ainda. Outras equipes já mostraram interesse em participar, então futuramente essa competição vai estar ganhando sim um patamar de Norte e Nordeste e possivelmente nacional no futuro.